E você, já quis escolher ou você quer escolher seu trabalho no terreiro? É a sua preferência? Volta aí pra mim. Olá, pessoal. Meu nome é Felipe Brasil. Eu sou dirigente do Templo Espiritualista Ruanda, casa de umbanda localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. E, ao longo dos anos, na minha caminhada na umbanda, é claro que a gente, muitas vezes, tem preferências. O que eu gosto mais de fazer, o que eu não gosto. Mas, olha, o que me assusta ainda hoje é porque as pessoas querem ingressar numa corrente de umbanda pra fazer a caridade. Esse, geralmente, é o pano de fundo. Mas elas querem trabalhar em seu nome. Trabalhar em seu propósito. Não no propósito da espiritualidade. Uma casa de umbanda, ela tem várias frentes de trabalho. E as pessoas acham que a atividade fim da umbanda é apenas dar consulta. Isso é um ledo engano. Conduzir um grupo de estudo dentro de uma casa de umbanda é um trabalho grandioso. Fazer um trabalho social, arrecadar junto aos vizinhos, aos amigos, quilos de alimento. Arrumar esses alimentos no terreiro é um trabalho de grande valia. Há poucos dias, eu estava no terreiro e a gente ficava fazendo uma ação social. E, há um tempo, eu já não sentia a presença de pai José no terreiro. E, ali, eu noto a presença dele. Não era nem uma gira. E ele extremamente feliz dentro daquela ação social que vinha sendo realizada. As pessoas recebendo alimentos, cortando cabelo, as pessoas ali conversando, interagindo. Aquela vivência de terreiro, para ele, era significativa. Ele falava ali, a caridade estava sendo exercida para além do espiritual. É que as pessoas acham, muitas vezes, que se eu sou médium de incorporação, minha caridade está na incorporação. E aí, assim, diferente da incorporação, diferente daquilo que eu faço, tudo é menor. E aí, me falta, muitas vezes, a clareza de qual o caminho que eu devo percorrer no trabalho do bem, no trabalho da caridade. Será que, efetivamente, na hora que eu estou na recepção do terreiro e do... Seja bem-vindo, boa tarde, que eu saúdo aquela pessoa, não é a sua primeira vez aqui, faço esse acolhimento, isso não é um trabalho de caridade? Na hora que eu chamo a senha para a pessoa ser atendida, não é um trabalho de caridade? Durante muitos anos, na casa da minha mãe de santo, eu tinha a responsabilidade de, às vezes, arrumar as coisas e nem poder participar da gira, porque aquela gira não me cabia, aquele trabalho não estava no meu nível ainda, não porque eu fosse a menor ali, mas que tinham etapas de aprendizado que eu estaria queimando. Mas, para mim, só em arrumar, só em poder, horas, ver o guia se manifestar em terra, só a subida do guia, dar um abraço naquela entidade, era algo que não tinha preço. E aí tem pessoas que se sentem assim, poxa, mas na hora de arrumar o terreiro eu vou, mas na hora de fazer o trabalho fechado eu sou preferido, tem lá as preferências. E é efetivamente isso? Por que você está na Umbanda? Será que você efetivamente tem clareza do que você faz no terreiro de Umbanda? Qual o propósito desse terreiro de Umbanda na sua vida, na vida daquela comunidade, na vida do bem, na vida da caridade? Eu deixo essa reflexão no dia de hoje. Então, evite escolher, abraça o trabalho. Quando o tarefeiro está pronto, a tarefa aparece. quando o trabalhador está pronto, o trabalho vai aparecer. À medida que você se dedicar, que você se entregar, com certeza novos desafios chegarão. Então, eu deixo essa reflexão no dia de hoje. Convido a se inscreverem no canal, compartilharem, a curtirem, mandarem seus comentários e sugestões de vídeos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.